. Olha aí o gadão aí. Agora choveu vai melhorar mais o gado. Vai melhorar mais o gado? Vai. Aquela ali pariu agora. Pariu a semana aquela ali. Aquela com a... Aquela com a... Aquela com a vidinha vermelha. A vidinha vermelha, né? Agora vai melhorar mais a boiada aí. É, choveu. Choveu, gasteadeu, né? E aquela ali? É a rainha do gado. Vai. Ah! 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 O que? Ah! Ih, menina da moleque. Ah! Ah! Hein? Comi um negócio. O que? Barriga? Ah! Comi tudo. Não pode vir nada. O meu negócio é onde? Estou nem isso. O pior é que estamos longe de casa, né? Estou nem isso. É. É. O muido é esse. O muido é esse. O urbicado é esse. Ah! 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 Ei, Maquinha. O que? O rio dele é da moleque? Para disso, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos parar de uma noite ali que eu... É, é. Ah! 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 Cagando todinho. Não. É para se vir de pé. Ah! Ah! Vamos, vamos, vamos. Para onde? Para de uma noite aí. Ali, ali, viu? Ali, ali, assim, ó. Ali! Ali! Ali, ó! Ali, naquele mato ali, ó. Tem aquele mato também, né? Ali é melhor. Ai! Vamos, pode encagar. Não! Caramba! Jaqueiro, vai lá! Vai lá? Vai lá! Vou dar uma barrigada aqui! Beleza? Vai lá! Não tem 언제 ouviu? Não, fica lá! Não, fica lá, vou dar uma barrigada... Ei, eu vou agressar, porque eu vou ficar nessa noite. o no o Trust ai 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 E aí ai 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 eu tro别ando me代 Ai 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 Acho bem mais Ai 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 eu deixei a moto em casa deixei o anão no mato até engarrou para ele te esconder fazer carreira deixa ele nuir no meio do campo ai ai meu Deus eita aqui na barriga do sangue ai meu Deus ai ai agora eu estou mal livre ali foi ali foi ah e aí e aí e aí e agora fiquei livre você vestido é minha roupa e aí e aí e aí e aí e aí a E agora hein? Olha aí, quem pega minha roupa hein? Folgado foi hein? Agora vou pra casa Vou pra casa e com Nu E já bem que deixaram o chapéu E agora hein? Como vou chegar na fazenda hein? Deixaram só a bota E o chapéu Pra eu se combinar hein? E agora vou chegar na fazenda mãe Não deixa quem pegou minha roupa hein? Rapaz Só que tava sabendo disso Era o vaqueiro Que eu rindo na barrigada Alguma vaca pegou, comeu Minha roupa fonte Engolei meu celular com tudo Agora, eita Agora tô lascado Tem uma roma de menina rapaz Tem uma roma de menina lá na fazenda Bonita Eita, a minha tô vindo ali ó Tem uma roma de menina Tem uma roma de menina Vai! Vai pra lá! Oxi, oxi, oxi Ei, vem cá! Oxi Vai pra lá! Tem uma roma de menina ali que tá te chamando Vai, bosta em bola menino Bora! Ei, tu tá andando nu assim Não sente por que hein filhinho? Coisa bonita Tava fazendo o que hein? Tava fazendo na barrigada Limpar-se com que homem? E ele dá uma barrigada todo nu, é? Não, vai pra lá! Tu tava bem tomando mais nervoso, né? Nu desse jeito Ei, avô, vai lá que a menina tá te procurando Se tu não chegar lá, você germe na cara Deixa a mão, toca não! Só pra bota em nu Vamos levar a bota pra mim Vai, vem aqui, né? Deixa ele sem nada Tchau! Tchau, Lim! Fica aí, meu irmão! Quem manda ficar andando nu Parece que é doido Eu acho que sim Quem tá achando a mão assim? Quem faz a barrigada todo nu sem roupa? É o doido? Não tá girando bem da cabeça não Agora, agora já pra eu Senhor, meu Deus do céu Senhor, meu Deus do céu Agora aquilo é o centro de formação de um vaqueiro Formação de um vaqueiro Eu aqui dou uma barrigada Ó, faz me lascar aquele bexiga Eita, deixaram a boca As meninas deixaram a boca Eita Olha, o irmãozinho do vaqueiro Olha a minha roupa ontada Aqui é um raio Tudo deu um raio Tudo deu um raio Tudo deu um raio Olha, o que é bom Olha, o que é bom Olha, o que é bom Formação da descida Olha, o que é bom E pera quarta Olha, o que é bom